Feliz dia dos pais, com muito amor, carinho, saúde, né? E o que eu tenho aqui na minha plaga, diz assim, mesmo de longe, nosso coração está sempre com você e com vocês, com a sua família. E com o nosso coração, com todos nós aqui funcionários, né? Amigos, e queridos, eu tenho esse imenso dia de muita paz, saúde e amor. Tá certo?